O livro rosa do coração dos trouxas 1. Eu quando corto relações, corto relações Não tem essa de briga de torcida todos os sábados É a extinção do estádio Vejo as forças que atuam A tesoura, o papel, a vontade de cortar Tudo é provocação Então embrulha tua taquicardia no soledinho de amêndoas Reza que derreta Quando lembra do corte, reviva o ferido Melhor não O corte é definitivo A dor retorna em forma de Milão-Madrid Ou Liverpool quando convocada Ricardo, lembra do teu passado Só se te dá prazer Rauliza de pé no teu avião Mas tirar deleite da perda Convencer fulana de que minha fraqueza não obteve Exigir um Rio de Janeiro com gatos e livros Legítimo esposa Fico sonhando com a viagem a um país onde a língua seja vértebra sobre vértebra Palavras com J antes do L E cacos gregos que me devolvam ao aluguel da casa 2 Uma namorada que pinte as unhas é inesquecível Você pode estranhar as cores Olhar pela janela e pegar qualquer uma O verde do capô daquele carro O vermelho do restinho de maçã no meio fio O ócrido se pó do Tarzan na TV E pensar que seriam mais bonitas nas unhas da sua namorada Do que esse marrom achocolatado Que troca o canal E se apaixona afinal pelo cheiro da acetona 3 As mulheres são diferentes das mulheres Pois enquanto as mulheres vão trabalhar As mulheres ficam em casa Lavando a louça Criam os filhos Mais tarde chegam as mulheres Estão sempre cansados Vão ver televisão 4 Eu tive uma namorada Que não queria me convencer De que a vida era uma merda É raro como um ralo Onde se vê o porto sol É raro como um galo-gabo Um faro Um farol paurador 5 Eu tive uma namorada Com superpoderes de invisibilidade E quando andava com ela Também era invisível Mas quando ela usava uma blusa transparente Virava a incrível mulher teta Eu continuava sob o guarda-chuva de superpoderes Super invisível Invejável Ao lado de cervejas E super amendoins 6 Eu tive uma namorada Que combinava meu sofrimento Com calcinhas azul bebê Diminutivos e new order Eu queria era pintar flores na marreta Chafordar nas palmeiras de plástico Do edifício Fugir deixando dois filhos As letras incompletas da Suzane Vega Como deixei numa terça Longe das caixas de papelão E do beijo na tua mãe 7 O fim do dia seria lindo Você descobrindo Que a água da privada Gira para o outro lado do Japão Sem ter com quem dividir informação Um tempo para se acostumar Às noites De um e mil dentifícios Cheia a azar de duálito Das bolsas de estudo 8 O fim do dia seria longe Da Vila Mariana Com uma garrafa de gato negro Tinto de supermercado Na alguma vinha do Chile Alguém canta e é hétero 9 O dia seguinte na tua cama Dilem só esse zelo com circunflex Adoro com circunflex Porque é antiga Como o café Pelé Todos a conhecem 10 Não devias te casar Com alguém Que não te leva A pescar Ou a ver o pôr do sol No ralo do banheiro Ou no cume de um morro Há poucos lagos Na Dinamarca Ela disse E me ofereceu Um caramelo mastigável Coberto de chocolate Meio amargo A montanha mais alta Da Dinamarca Tem 173 metros Cem vezes você Meu amor E dele caramelos 11 Não devias te casar Com uma subversiva Que usa mauser Debaixo do poncho E calcinhas de algodão cru Em desacordo com as meias Que vê um Godard E a rota Coca-Cola Que anota Encanto de página De compêndios poéticos Das edições Galimar Lindo Ou How True 12 Não devias te casar Com ela Ponto final Susana Tennum Filha de neurologista Morreu de tanto cérebro Se a história se repetisse Toda nenica Irônica As filhas das freiras Nunca se casariam Fariam bem casados Mas não fariam sentido E a família De Angélica Freitas Por fim convidaria A sociedade pelotense Para o enlace De suas filhas Angélica E Angélica Na Catedral São Francisco de Paula Às 17 horas Do dia 38-39 Brasil 40 Europa Escrito em Camargo Na Bolívia Em setembro de 2006 Segundo Angélica Freitas Depois de muito nesse café Vai ser bacana Vai pegar mais nuvens passando No Catedral Acho que ele vai ter muitas chance Se eu deixo de chegar Sem perder Com a vida Só valendo Silêncio 7 Vamos lá.